Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Os preparativos do campeonato regional de futebol estão todos, já estão todos prontos. O carnê está pronto, o regulamento pronto. Já fizemos uma reunião com as equipes na última quinta-feira, dia 16, dia 16 aqui na Secretaria de Turismo. Já, inclusive, já enviamos o regulamento e o carnê para todas as equipes. E queremos agradecer até, aproveitar aqui o gancho para agradecer o apoio da ABB que tem nos dado. Agradecer os nossos patrocinadores, que é o Bem-Estar Alimentos, o Frio Óleo Combustíveis, Supermercado de Triste, Jorginho Reparos em Veículos, Casa São Paulo e Veja Luz. Esses são os nossos parceiros que estão dando essa força para nós para que o campeonato se realize. O regulamento vem sendo sempre o mesmo. Com os sorteios, se faz um regulamento com a numeração, todos contra todos, que é na primeira fase, na classificatória, e depois se faz o sorteio das equipes. Então, dependendo do sorteio, uma equipe joga o primeiro jogo numa semana, joga o segundo jogo na outra semana, joga o último jogo numa outra semana e assim por diante. Nós temos 12 rodadas, 12 rodadas, que é a fase classificatória, todos contra todos, e depois nós temos a semifinal e final, na décima terceira e décima quarta rodada. E a partir de que data começam os jogos? Nós começamos agora a partir de sexta-feira, queremos deixar o convite aqui para toda a população, para o pessoal que gosta do esporte, a partir das 20 horas no ginásio de esportes da ABB, agora dia 24, todos convidados e início do campeonato de futsal 2016.